Bem, meus amigos, uma marca aí do primeiro lançamento do Tiburcio da Estância em 2001 É, que trouxe o botito Me Ajude, São Pedro É, gravado pela gravadora Vozes da Época Vai pra vocês, Jurema Fogueteira Quem sabe você conhece a Jurema Fogueteira A guerra foi um soldado, que o passo era deu ligueira Lá do Maia, não se neve, lá no rei já é cozinheira Os garampos do rachado, me andava de pé no chão Com baixita remangada, golpeia com a mão Parece então carapa, todo o mundo é um redobão A Jurema Fogueteira O assunto não tem segredo A vontade de madrugada Me acorda com nada de dedo Vai do tempo andar rendendo Nunca vai me dar sucesso A Jurema Fogueteira Quando terminou o campo Caí em seu lumbão postado Um laço de doze abraça Toro de mundo fumado Bastado na lenda é canha Quando o serviço é pesado A Jurema Fogueteira Foi na lenda a cantar fora Nasceu do cantado galo Até ouro verde aurora Nesta bucha hoje eu vivo E não consigo sair fora Nesta bucha hoje eu vivo E não consigo sair fora O galo canta já me encontro no galpão Vou te mareando com a erva de primeira Fogueteira